Vai, garça. Um, dois, três. Vem, vem. Volta no troche, passada longa. Vai, 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 tubarão. Troche. Abre a perna, abre a perna. Vai, Alisson. Abre a perna mais. Já chega fazendo. Foi. Um, dois, três. Vem. Troche, passada larga para trás. Bora, gente. Estamos parando. A última. Um. Abaixa mais, Gabriel. Vem, bora. Boa. Foi.